Fala pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pra você que é novo, que é o de paraquedas neste vídeo, eu me chamo Ismael Macedo e vamos juntos. Pessoal, vídeo de hoje com relação aí a uma regrinha, tá? Sobre o programa do carro popular, vou falar pra vocês aí um negócio que muita gente não sabe, tá? Tem pessoas aí achando que é a cidade bem com isso, comprando um carro mais barato e revendendo mais caro, mas calma, 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 que não é bem assim. Existe aí uma regrinha entre linhas que ninguém te contou e eu vou te contar nesse vídeo, tá bom? Então se você curte esse tipo de conteúdo, deixa um like aí, beleza? Se inscreva no nosso canal pra você não ficar de fora de nenhum vídeo, beleza? Então vamos aqui pra telinha do meu computador, vamos ler essa matéria juntos. Comprou um carro com desconto do governo e quer revender? Fique atento às condições. Existe uma condição aí, pessoal. Não é só você ir lá, pegar o subsídio do governo, né? Entre os 2 e 8 mil reais, comprar-se o carrinho, revender e ganhar uma grana. Não, não, não. Nada disso, pessoal. Existe uma regrinha aí, tá? Vamos lá. Para aqueles motoristas que compraram um carro popular aproveitando um desconto do governo federal, planejando revendê-lo pelo valor de tabela anterior quando os descontos acabarem, temos uma má notícia. Não será tão fácil assim, pessoal. É mesmo. É isso aí. O governo não ia dar essa brecha, né? O governo só ganha. Você acha que ele ia dar esse dinheiro à toa? O proprietário de um carro popular comprado pelo programa só poderá vendê-lo após 6 meses da aquisição. A determinação consta no artigo 11 da medida provisória 1175, que determina o seguinte. Então, vamos lá, pessoal. Comprou um carro utilizando o programa do carro popular? Ganhou o descontinho lá? Você vai ter que ficar no mínimo 6 meses com esse carro. Você não poderá vendê-lo antes de 6 meses, porque senão você vai ter que devolver o dinheiro para o governo, tá bom? Então, vamos lá. Ou seja, caso o comprador pide por vender o carro antes do prazo de 6 meses, ele deverá devolver o valor equivalente ao desconto patrocinado pelo governo por meio da Guia de Recolhimento da União, GRU. Isso mesmo, pessoal. Isso é sério, cara. Isso é sério, tá? Tô vendo muita gente aí, ah, vou comprar o carro só pra ganhar o desconto e depois eu revendo e ganho uma grana. Beleza. Você poderá ganhar essa grana, sim, mas você vai ter que esperar 6 meses. Não vai ser instantâneo. Compra hoje e revende amanhã. Nada disso, tá? Vamos lá. O que acontece com o dono aí, com o proprietário aí, a pessoa que comprou um carro popular, se ele não pagar o imposto, né? Caso não pague a GRU, devolvendo o dinheiro de desconto, o proprietário do veículo não conseguirá fazer a transferência para o comprador, tá? Segundo o Ministério do Desenvolvimento Industrial, Comércio e Serviços, a regra é semelhante à aplicada a pessoas com deficiências, os PCDs e taxistas que adquirem veículos com isenção fiscal e decidem vendê-lo antes do permitido por lei. A diferença é que, nesses casos, a carência é de 2 anos, é. Para quem é taxista ou então PCD, que compra um carro aí com desconto, o prazo é de 2 anos. Então, você tem que ficar, no mínimo, 2 anos com o carro. No caso aqui de quem comprou no programa do carro popular, serão 6 meses, tá bom? O plano que busca reduzir o preço dos carros populares lançado no início deste mês, oferece descontos patrocinados, que vão de 2 mil a 8 mil reais. A gente já conversou bastante aqui no canal sobre isso e eu acho que já está bastante claro, tá? Podendo alcançar valores maiores a critério das fábricas e concessionárias com descontos adicionais, isso mesmo. Praticamente a maioria das montadoras aí decidiram também dar um incentivo, né? Um bonuzinho ali para a pessoa na hora da compra, tá? A MP que determina o desconto patrocinado pelo governo esteja registrado de forma destacada, com incondicional na nota fiscal da compra do veículo. Ao todo, 9 montadoras já aderiram ao programa com opções de carros com descontos, tá? Vamos lá. Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, Chevrolet, Fiat e a Peugeot. Há 266 versões e 32 modelos de carros populares à disposição dos consumidores. É isso mesmo, pessoal. Essa notícia aqui é muito importante, tá? Por isso que eu decidi fazer um vídeo exclusivo para esse aqui, para poder alertá-los, tá? Eu vi aí nos comentários algumas pessoas, ah, então eu posso comprar o carro com desconto e revendo. Você pode, tá? Você pode, você comprou, pagou, o carro é seu. Mas, você terá que esperar aí seis meses. A caso você não espere, você vai ter que devolver esse dinheiro para a GRU, tá bom? Se você não devolver, o carro vai ficar bloqueado, tá bom? Então, esses carros, pessoal, acredito que eles já vão vir ali com uma restriçãozinha de transferência, tá? Válida por seis meses. Você comprou o carro lá na concessionária, ele já deve vir com essa restriçãozinha de seis meses ali, num bloqueio de transferência. E após passar esses seis meses, essa restrição deve sair. Eu acredito que deve ser assim, tá? Porque o governo não ia dar uma brecha dessa, porque senão ia ser muito bom, cara. Pô, você tem carro aí que tá com 15 mil reais de desconto. Pensa, você compra um carro hoje com 15 mil reais de desconto. Daqui a uns dias o programa acaba, você revende ele por 10 mil reais a mais, 12, 15 mil reais a mais. Seria bom pra caramba, não é mesmo? E aproveitando, pessoal, a oportunidade aqui, desse vídeo que a gente tá gravando, falar mais uma informação importante aí, que saiu também na data de ontem, dia 21 de junho, é que o prazo, tá? Pras pessoas aí que desejam comprar o seu carro popular com desconto foi prorrogado, tá bom? Então, o governo prorrogou aí em mais 15 dias, tá bom? Então, você vai ter praticamente até o final agora, do mês de junho, né? Iniciozinho ali de junho. No meu vídeo anterior, eu tinha falado, né? Que o programa tava sendo um sucesso, né? E realmente tá sendo, cara, mais de 70% do capital disponibilizado pro programa já foi embora. Então, assim, tá restando aí pouca grana, né? Acredito que em menos de uns 5 dias, esse capital aí que o governo disponibilizou deve acabar, tá pessoal? Porque, assim, não é dinheiro infinito, tá? Esse programa tem um orçamento de 1 bilhão e meio de reais, sendo 500 milhões somente para carros de passeio, tá bom? 700 milhões pra caminhões e 300 milhões pra ônibus. Então, esse programa aí, ele tende a abranger a maior parte aí possível de pessoas, tá? A maior parte da população brasileira. Então, pra aquelas pessoas aí que tem um interesse em comprar o carro popular, pessoal, corre, tá bom? O governo estendeu aí por mais 15 dias o prazo, beleza? Então, se você tem um interesse, acelera aí pra você não ficar de fora. E tenha a noção, tenha em mente que você precisa ficar pelo menos 6 meses com o carro pro público, com o carro, pra que você não tenha que devolver o desconto, tá bom, pessoal? Tenha noção disso, beleza? Fique com isso na sua cabeça que você tem que ficar esse período com o carro, beleza? Então, é isso, pessoal. Encerrando mais um vídeo aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa um joinha, deixa um like aí pra gente. Se inscreva no canal também, beleza? Estamos crescendo aqui no YouTube, graças a Deus e graças ao apoio de todos vocês. Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!